Atenção 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 Oites Luta As fontes I speaking Uh Ficar Um NÃO 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 NINGUÉM SE ESCONDE DA MINHA NIRRA Nossa, caiu muito rápido agora Tô de out, tô de out, tô de out Vai pra cima Pode ir pra cima com tu, pode o Axe Ela levantou eles Hum, vamos nessa, vamos nessa UUHU UUHU Boa, velho Por que que eu tô gravando essa guerra de novo É, mas eu tô Tá linda demais Tá linda demais Puxa Tô olhando vocês lá em baixo Opa, chegou alguém aqui Patox, vai com tudo, meu irmão Avança a frente do carrinho Vai lá na frente Caralho, meu irmão O moleque foi que nem um fratô Meu irmão Ele só não foi igual a carreta É furacão, mano Nossa Hehehe Chama atenção deles aí que eu vou pegar eles por... Embaixo Amei Ah Heróis nunca morreram Desculpa 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 Atrás, atrás, atrás Ah, ele tava sendo curado, meu. A distância que a minha cura... Putz, pató que se pegasse aquele... Lá pro Flamengente, mano. Não, não, não. Eu tô na carga aqui ainda. Tô chegando, mec. Te curando. Eu errei o... Tô dando dano pra Ju. Desculpa aí, Mei. Tô tentando pegar por trás os caras, hein. Ô, Riden, dá pra dar o Shift e depois lutar? Não dá, né? Boa. Tipo, dá investida enquanto você tá investindo e você luta. Não, não. Não, né? Porque seria uma jogada muito roubada, né? É bem... É bem um de cada mesmo. Nossa, que morte besta. Ah, não tinha por onde também. Tá chegando? Nossa, tô... Acho que eu nem vou chegar. Pra tirar foto no fim, hein. Heróis nunca morrem. Tô reino de Galliano! Chegando. Cheguei. Tá com dano. Tá com dano. Ai, mano. Que choque. A barreira da menina me travou. Mas GG. Uh, nossa. Uuuu! Aê. Ha, ha. É uma massacresência elétrica, compaite. Essa foi boa. Aniquilação de equipe. Aniquilação de equipe. Jogada da partida. Vai gravar, patriona? Não, peraí. Vai na sujeira? Pô, vou gravar. Vai na sujeira, Ju. Isso aí. Olha o nosso time, mano. Tem tudo pra ganhar. Se não ganhar, mano, ó. Na moral, se não ganhar... Se não ganhar é feio, hein. Vamos lá. Vamos dar aquele soquinho baixo. É por ali mesmo, Riden, ó. Se você for pela direita, você consegue dar a volta por fora do mapa de parra. Hummm. Acabou? Hora de matar. Hora de matar. Eu só não vou fazer agora porque não compensa pra chegar no começo do jogo. Tipo, se eu morrer, eu só vou por fora agora. Ah, fechou. É outra história, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogo atirador. Isso, como ela não levou mais dano? Meu Deus, quem morreu aí? Caiu lá embaixo. Restorante de Mercy. Mercy e... Meu Deus. O Mercy foi. Opa, eles tem farra, viu? Que bom saber Tô de ult já, cara Meu Deus Corre Tá aqui atrás a farra Atrás tem uma Ruda Maker, ela vai atirar por trás Tô entrando, tô entrando aí Sai, bora Linda, ah, o Widow aqui, mano Vai pro brejo Uhul Ah, essa farra, mano Sai daqui Não morre, hein, velho Tchau, Lúcio Ai, vem cá, vem cá, Mers Vem cá Tem meia agora, viu? Tá na merda, para lá em cima, na direita Tchau Meu Deus do céu Tô matando muita gente É muito nego pro brejo que eu tô mandando O Patriota que é morto Sim Tis a porta Ai, vem cura aqui, é cura Volta, 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 volta Meu Deus Morreu? Morri Morri, morri pra mim Voltando Todo mundo pela frente aí, ó Pela frente? A geral Arma, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tchau Ele voltou Ele voltou? Ah, mano, que raiva Eu acho que não tem como derrubar ele, tá ligado? Dá, dá sim Chega uma hora que o pulo não alcança Eu já morri assim Caramba, mano Esse mapa, esse mapa é tudo de bom Essas isoladinhas são fodas, né, cara? Meu Deus do céu, quase eu fiz essa cesta, velho Ai, quase Como assim, cara? É, gente, tenta fazer ali Eu acertei já, tá em vídeo isso Porque sempre que começa Fica uma bolinha aqui em cima da mesa Ah, sério? Ai, se você der soco, sabe? Ela boa lá Você consegue acertar Tá conseguindo mandar alguém pra fora? Não Não, não vai dar Confio Eles foram meio sem parado Vai, Reinhardt Tu aguenta peitar ele, cara E o Mercy ali também Tracer por trás aqui, ó Ai, meu Deus Valeu Caralho, a Tracer se matou Cadê a Mercy? Ah, ela aqui Ela tá correndo a farra Tá, tá um grude Tô indo por trás, tô indo por trás Ó, ó, ó Joguei a Mercy Amei Entra aqui alguém Entra aqui alguém Meu Deus Gente, eu tô só, gente No ponto Eu tô aqui Matei os dois Matei os dois Eu ia falar Tem uma farra no meu rabo Mas pega muito Tô farrando, hein Não, é alguém Alguém de chão Nossa Vem Vem, vem, musta Vem, musta Vem, vem Ele pulou pra dentro Nossa, agora a farra que me jogou Uma vadia Tava na beirada Eu ando ali Eu ando ali Com o maior medão Dessa vez eu vacilei Eles estão de volta ao combate Vamos, pula já Jogou pra fora Mas não matou Nossa Que é maluído É, isso que eu ia falar agora Volume máximo Ah, ele pulou Ah, macaco Sai daqui Caramba Mata-se macaco Abate duplo Abate duplo Bouoo Não O que é isso aí? Ah, moleque! Não! Boa! Ai, Mei! Não, 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 não! Morreu! Caramba! O... 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 Eu não vi! Olha o Widow, olha o Widow! Olha o Widow! É, pois é, cara! Quer atirar os Snipers aqui, meus irmãos? Vamos matar essa Mercy, viada! Falei! Matei a Mercy! Tchau! Ah, não solta, não! Não! Olha o Rue, olha o Rue aqui, dando volta aqui em cima! Hã? 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 Foi muito bom, hein, galera? Foi da hora! Muito bom, velho! Uhul! Nossa, eu joguei cinco pra fora, mano! Hã? Hã? Não, mas foi da hora! Não, mas foi da hora! Hã? 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 Sujeira, né? Full sujeira, né? Hã? Hã? 13! Ai! Caramba! Muito bom! Tchau! Tchau! Tchau!